O incêndio aconteceu na madrugada de sábado no início da rua climatizada e causou danos no teto da rua e na banca de revistas. Já passou por reparos. As consequências do incêndio só não foram maiores porque o corpo de bombeiros chegou rapidamente e também porque o teto é feito de materiais resistentes ao calor. Mas o mais grave é a origem de tudo. Segundo testemunhas, esse local fica cheio de lixo acumulado. Às vezes passa dois dias sem que o lixo seja recolhido. Na madrugada de sábado, desconhecidos teriam vindo até aqui e ateado fogo no lixo. Quando eu cheguei aqui tinha uns três aí, uns três tombadinhos. Aí eles saíram, aí ficou fogo. Sempre que a gente vem executar algum serviço aqui, geralmente tem muito lixo aqui. Principalmente no final de semana, ele passa dois dias aqui sem ser recolhido. Geralmente os malas passam aqui, se vê e toca fogo mesmo.